Música Inimigo entrando na área, acabe com todos os alvos na área Bante inimigo ativo Música 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 Não acredito, o cara tá jogando de bazuca, é sério Não acredito, não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Não acredito Não acredito, não acredito Não acredito, não acredito 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 Marquei um destino. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.